Semana passada lançou um jogo chamado FNAF Security Breach Que é um novo jogo de animatronics E no vídeo de hoje galera, eu e meu amigo Pedro Rô Iremos participar de um desafio Onde tudo que desenhamos aparece em nossa frente Desde armaduras, bolos ou até mesmo Esse animatronic chamado Glenrock Freddy E aí, vocês acham que o jogo vai entender os nossos desenhos E vai atender os nossos desejos Eu ainda não faço a mínima ideia Mas, se vocês quiserem saber Venha comigo Muito bem galera Hoje é dia de desenhar Aqui no mundo do Minecraft E hoje eu trouxe o meu fiel aluno Pedro Rô Fala galera, fiel aluno nada Eu já falei, já expliquei isso aqui mais de mil vezes Aluno não dá aula pra professor E eu que dou aula pra você Então logo você é meu aluno Fala Galera, mandem nos comentários Para eu saber quem vocês acham que dão aula Nos vídeos aqui de desenhando Eu ou o Pedro Rô O que é que eu quero saber? Eu, com toda certeza galera Então, seguinte Hoje nós iremos desenhar alguns equipamentos para no final Vocês já sabem Nós iremos desenhar o Glenrock Freddy Que é do novo jogo de Five Nights at Freddy's Security Breach Que lançou semana passada E cara, tá muito bom Para vocês que não sabem Eu estou postando esse jogo Todo santo dia Às 11 e 15 da manhã Se vocês aparecerem aqui Com toda certeza Vai ter vídeo novo Todo santo dia desse jogo Ok? Então, antes de nós começarmos o desafio Eu já quero pedir para vocês Que se vocês forem novos aqui no canal Para vocês não esquecerem De se inscrever E ativar o sininho Porque isso me ajuda demais E deixe seu like Porque o seu like é muito importante Para saber que vocês realmente estão gostando dos vídeos Porque aí sim Eu posso trazer mais E mais vídeos como esses Para vocês Muito bem? Então é o seguinte Pedro Você está com o seu pincel em mãos? Aqui ó Na mão Ótimo, ótimo, ótimo Então é o seguinte Primeiro O que você quer desenhar Para encontrar o Glenrock Freddy no final? Primeiro eu quero desenhar alguma coisa Para comer Que eu estou morrendo de fome Nossa Ótimo Ah, então Nós podemos iniciar aqui Com uma maçã dourada, hein? Não, 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 não Deixa que eu fico desse lado Ué, por quê? Porque esse lado aqui Está mais bonitinho Não sei Eu quero ficar com esse Ok Eu, hein Eu acho que o Pedro Como que todos os vídeos Que eu gravo com ele Eu faço os melhores desenhos Ele acha que Por ficar do meu lado Ele vai fazer um desenho bom Igual o meu Mas, Pedro Assim É pela habilidade minha Meu queridão É É só pela habilidade De desenho Habilidade Por quê? Sim Habilidade Você vai desenhar o quê? Uma maçã dourada Certo Eu vou fazer a mesma coisa Ah Está esperto, está esperto O Pedro Está esperto Galera, ó Sempre esteve Ah Então, beleza Ó, eu já estou terminando a minha maçã, hein? E eu também Já? Já Faltando Ah, não Colori aqui, ó Bota esse aqui Porque normalmente Ó, e não se esquece de colocar 64 Toda vez você esquece, né? Aham Peraí Dessa vez eu não vou esquecer Ah Quero só ver, galera Mas olha Aparentemente, galera A minha maçã está ficando muito melhor Do que a do Pedro Eu não vi a dele Aparentemente Você nem viu Mas eu já posso Criar as minhas conclusões Só pelo histórico de desenhos feios dele Ah, é? Então eu terminei a minha Cadê a sua? Está demorando muito, hein? Ah, olha só Ah, esqueceu 64 Ah Olha Então, cuidado para não esquecer, hein? Eu coloquei 64 Jogo Vamos ver se o jogo vai entender Minha maçã dourada, hein, galera Ó Eu estou em dúvida Será que ele vai entender? Ou nem? Pronto É minha É minha Cadê a minha? Ele entendeu a minha Ah 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 Aí Olha aqui, ó Ah É mais Ah A minha ficou mais legal, hein? Sei não Ah, é? Então vamos fazer uma coisa diferente agora Vamos desenhar um bolo Um bolo? Aham Cake Isso mesmo, um bolo Tá bom Ok Eu vou draw um cake aqui Peraí O que você vai Ó Ele é ingreisado Você vai o quê? Eu sou mestre do inglês Ok Olha, se eu não me engano O bolo é do Minecraft Ele é de chocolate E ele tem a cobertura de alguma coisa branca Eu acho que é glacê Deve ser isso aí mesmo Hum Ai, que vontade de comer bolo, galera Ai, mano Eu amo bolo Você gosta de bolo, Pedro? Cara, eu sou muito fã de bolo Mas eu não estou com muita vontade de comer bolo, não Vou falar pra ti Por quê? É porque ultimamente eu ando comendo muito bolo Eu estou, assim, um pouco acima do peso, sabe? Fazendo aquela dietinha Porque tem que ser saudável Ah Ah Comer bolo todo dia não dá, mano É, pior que é mesmo Mas o meu sonho de crescer Sempre foi comer bolo todo dia Nossa, eu amo bolo Eu acho que mais do que bolo Eu amo lasanha, galera Nossa senhora Lasanha pega o meu coração O quê? Eca Lasanha é ruim demais Eu, hein Ah, não O Pedro não falou isso Você tá Você tá Olha, cara Você tá bem errado na minha mão Eu vou pedir pro jogo Da barraca e você Ah, faz isso então, hein Que aí eu vou pedir pro jogo Fazer uma lasanha aqui Só pra eu queimar na lava O quê? Hum Hum Você não é doido? Você não é doido? Hum Eu só é maluco, Speed Eu sou doido É, assim Galera, pior que eu tenho minhas dúvidas O Pedro é meio maluquinho mesmo Ele é meio, assim Não bate bem da cachola, não E eu fiz meu bolo Sério? Eu tô fazendo um bolo aqui, ó De duas faces Aqui, ó Aí ela já Tô vendo, hein Tá incrível Terminei os dois aqui, ó Ó, 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 ó Esse aqui é o bolo de lado E esse aqui é o bolo de cima Deixa eu ver É, essa aberração Olha o meu bolinho E esse cocô aqui, ó Que cocô que é um bolinho Com a cobertura em cima É, e esse preto Esse contorno preto aqui É o queimado? Queimou o bolo, né? Não, é só o contorno do bolo, uai É o desenho, é o lápis É o pincel, oxe, oxe Ah, assim Então, ó Meu bolo queimado Tá doido Então eu vou... Ah, o jogo entendeu Foi melhor do que eu esperava Olha o meu O meu bolo do Minecraft Aqui, ó Ah, o meu pode comer O seu não O seu é de enfeite É, mas o meu é pra admirar Olha só que lindo Ei, meu bolo Ei, volta aqui, ô ladrão de bolo Volta aqui Eu vou pegar a galinha Ah, é, beleza Peraí, então Não, meu bolo, meu bolo, meu bolo Eu vou comer todo esse bolo aqui Ei Oi O Pedro não comeu meu bolo, galera Tava mó bom Eu quebrei a dieta Você vai gordar 3 quilos por conta disso Mas tá perto do Natal Perto do Natal não é época de fazer dieta É época de comer pavê É época de, sei lá Comer bastante pudim Várias suprimesas Eu vou comer só brócolis Ai, que lindo Brincadeira Eu amo brócolis Mas, olha Seguinte Agora que nós já fizemos alguma coisa pra comer, Pedro Vamos desenhar alguma coisa para nos proteger E quando eu digo alguma coisa para nos proteger Eu digo o quê? Hum... Um Pedro É, eu disse uma coisa para nos proteger Não uma isca Ué, mas Pedro não é isca Pedro é a proteção de todo mundo Sabia? Eu que sustento esse planeta aqui Sabia? Ah, claro Foi você, Pedro Olha Então, já que o Pedro é o que protege Vamos fazer a armadura Armadura? Ah, eu vou fazer uma armadura de diamante Hum, eu vou fazer uma armadura de ouro Ih, então beleza Vamos ver, hein A minha armadura de diamante Com toda certeza vai ficar mais bonita Do que a armadura do que a do Pedro Ou, né, não Pedro Ih, eu não sei não, hein Speed Porque eu estudei e melhorei muito aqui o meu método de desenhar armaduras Tá muito mais legal, você vai ver É, então eu quero ver, hein Por causa que assim, eu sou seu professor e tudo mais E ficar te dando uma nota bem ruim nos desenhos É bem ruim, assim Por causa que fica meio chato, né Eu tô tentando te ensinar e você nunca aprende? Ai, ai Autoestima é tudo, Speed O quê? Ah, vamos lá Isso aqui é... Olha só esse pendurô, galera Olha só Olha, mas beleza Enquanto isso Ó, a minha armadura, ela tá ficando bonitinha Diferente de qualquer outra armadura que eu já fiz antes É O quê? Todas são horrorosas Ai, ai Todas são uma pior que a outra Eu não tô vendo graça, hein Hum, é engraçado Porque você tá falando que tá boa E é um desenho seu E com toda certeza os meus desenhos são lendos Tá bom? Aham, aham Nos seus melhores sonhos Ih, ó lá Galera, mandem aí nos comentários se vocês acham os meus desenhos bonitos Por causa que assim Olha essa armadura que fofinha Terminei O quê? Já? Oxe, classe Acho que eu fico enrolando no serviço Olha aqui, ó Eu quero até um fundo branco pra ficar bonito Vamos ver se o jogo vai entender, galera Ó Vamos ver Enquanto isso, o Pedro... Ó, o Pedro tá desenhando a dele, hein Olha que caquinha aqui Deixa eu... Caquinha nada Eu pensei que você ia elogiar Ah, tá muito linda Tá linda, Pedro Tá linda É lógico que tá Olha aqui, ó Todos os detalhes, ó O brilhinho Tô fazendo aqui a bota, ó Hum, a botinha aqui Aqui Terminei Terminei Terminou? Eita Que isso? Uou, uou, uou Eu vi, hein Eu vi, eu vi Mandando de cor o negócio ali, viu Olha só o que o jogo me deu Me deu uma minha armadura bonitona Olha que lindo Tomara que o jogo me dê armadura de vaca Só por causa disso Ah Isso aqui parece armadura de quê? De cocô, de chocolate É, de cocô do Speed, né Aquele que veio aqui e cagou a armadura todinha Olha só, cocô cheiroso Mas olha Vamos ver se o jogo vai entender As suas armaduras E vamos ver se ele vai te dar no final, ok? Claro que vai entender Porque ela tá linda Ah sim Apesar dos pesares Eu tenho as minhas dúvidas Ah, para com isso, Speed Ah, broto O jogo entendeu É isso que importa Pronto Ah Então beleza, Pedro Agora que nós já estamos equipados com as nossas armaduras O que acha de nós fazermos uma arma? Uma arma? Aham Hum Acho que depois da armadura a ordem seria uma arma mesmo Acho que é bom Isso mesmo Então, ó Que tal nós fazermos uma Tesla Gun? Aproveitando que o Glenrock Freddy é o animatronic E tem curto-circuito e tudo Que tal uma arma de choque? Que é a Tesla Gun, hein? Ah, eu acho uma boa ideia Porque daí a gente dá um jeito de pifar ele Muito bom É, isso mesmo Agora sim Mãos a obras Ó, a única diferença aqui Eu não me lembro dessa arma Eu não sei como que é ela Boa sorte Eu me lembro Você se lembra? Lógico Hum Você acha que eu não preparei uma colazinha? Ah, velho O Pedro não fica colando, galera Galera, eu não lembro de nada Colazinha não Quer dizer Eu estava brincando com ela antes Ai, ai Que cola Que eu, hein? Preciso disso não Sou nem tu Aham Você falou que é cola Você já disse Não falei nada não Você já disse Então Isso está aprovado, galera Olha só Enquanto isso Eu estou fazendo aqui Tentando fazer Me atraslagando É porque Pelo amor de Deus, velho Olha só isso aqui Que feio, cara A minha está maravilhosa A minha também Está bonita Está linda de bonita Ah, não estava feio? Não sei o que Eu não disse nada Eu não disse nada Estava linda de bonita Está bom Bem mais linda do que a sua Está bom, ô senhor Ah, é? Beleza Então vamos ver Qual vai ser a mais bonita Quando acabar aqui A minha obra de arte Ah, com toda certeza Vai ser a minha, galera Porque assim A minha Tesla Gun Ela está ficando bonita Não sei se está ficando igual Por causa que eu não me lembro Mas Olha só Os detalhes dessa arma, cara Que bonita Linda de bonita Olha só O que foi? É o que a gente vai ver aqui, ó Estou acabando a minha A minha está incrível Sério Incrível? Arma mais bonita Do jogo inteiro Pedro Não força, tá, cara? Não força, não Eu não estou forçando Não força que você peida Eu não estou forçando, não Eu não peido, não, também Eu, hein Aham Olha, enquanto isso, galera Estou aqui, ó Fazendo uma decoração Muito bonita Como se fosse de raios aqui O que? Já? Uhum Está Magnífica Perfeita Ah, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver Só espera um instantinho Dois para cima Dois para baixo Dois para cima E quem sei que você falou Hã? Dois para cima Dois para baixo Acho que é Uma magia Para desenhar bem Aham É, claro É uma magia Para desenhar bem Sim, cara Você vai ver Essa minha magia aqui, ó Você vai ver Ela vai ficar bonitona Meu filho Olha só que lindo Está ficando O meu desenho Você vai ver Vai, estou esperando Vou até Dá uma sentada aqui Espera, sentado Porque vai demorar Para ficar bonita, hein Olha lá Terminei Terminei o meu desenho Olha aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Você fez duas partes Oxe, filho Aqui é profissional Ah, tinha que escrever 64 Falando que eu quero Um pack de munição Aqui, ó Eu esqueci disso Beleza Desenhei Olha só Por que só parece um Um carro? Um carro, o quê? É... E você disse Que você pegou a cola Eu não falei isso, não Eu, hein Tá bom Não sei de onde é Que você tirou isso Eu, hein Vamos ver Se o jogo vai entender Galera Ó Vou... Cadê o meu? Essa é a minha Ih, munição para mim Olha isso aqui, ó Você está tirando em mim? Você está tirando em mim? Não, não Você está tirando em mim? Longe de mim, Speed Ai, ai, ai É sem querer, Speed É sem querer Eu sou muito melhor do que você Não, nada a ver Eu sou o Pedorô Muito mais pedoroso que você É claro que você é o Pedorô Muito mais pedoroso que eu, né Mas vamos ver Você vai tentar isso aqui, ó É, galera O Pedorô Ele acabou sendo tostado pelo raio Mas, Pedorô Chegou o momento De nós desenharmos Nada mais Nada menos Do que o Glen Rock Freddy Você está preparado, meu amigão, hein? Eu já nasci preparado e pronto para tudo No que der e vier Pronto É o meu nome do meio E preparado é o meu nome Da direita Da direita? Ah, ok É alguma coisa assim Então Mãos à obra, Pedorô Mãos à obra Vamos ver Galera, ó Conhecendo as habilidades do Pedorô Com toda certeza Ele vai fazer um desenho muito feio Mais bonito do mundo O que? Muito feio? É Muito feião Galera, eu vou fazer uma obra de arte aqui Você não está entendendo, Pedorô Aqui, ó Estou desenhando o pezinho dele Já? Já, ó Já terminei as pernas Olha, o Pedorô está rápido, hein? Para que faz um desenho feio Que feio o quê? Está tirando? Meu desenho é maravilhoso, Speed Você não aprende nunca Quando é que você vai aceitar? Que os meus desenhos são ótimos Ah, sim Pode ser bonitinho e tudo mais Mas não melhores que o meu, tá bom? Ah, é? Pois, ó Eu já terminei aqui a parte do corpo O quê? É Pedorô está ligeiro Não vale correr Ligeiro bala Correr Tu vai ver o meu correr aqui, ó Eu sei que ele abre a barriga, né? Ah, ele abre a barriga, é mesmo, hein? Ele tem um local onde ele guarda alguma coisa na barriga Um monte de coisa que ele guarda na barriga, na real É tipo uma bolsa de canguru Pior que é mesmo É tipo uma bolsa de canguru, galera Enquanto isso, cara Olha só esse meu desenho do Monte Gourmet Está parecendo mais o ursinho Poo Mas tudo bem Ah, ele é laranja, né? É, então O ursinho Poo também é Aí, ó Eis a questão Agora Aí, ó Nos braços Se eu não me engano É laranja Mas só que laranja claro Claro E eu estou fazendo o meu todo laranja Não sei desses laranja clara aí não, hein? Não? Não Como não? Eu não estou ligado É porque eu não lembro muito bem, sabe? Ah Mas eu estou fazendo do jeito que eu acredito Ser o melhor jeito Ele é um urso, não é? É, ele é um ursinho Muito fofinho Olha só, galera Agora estou fazendo a parte da boca dele Você está fazendo qual parte agora, hein? O Pedorô Estou fazendo a cabeça dele Oh O Pedorô está fazendo já a cabeça dele Rapidão Ah, olha É isso aí, hein? Então vamos ver se o Pedorô vai conseguir Galera Ó, eu já estou terminando aqui Não ia falar nada não Na verdade Ó, a galera pode estar pensando Nossa, que desenho feio, Speed Mas, cara Vocês não vão entender minha arte agora Relaxa Se acalme O do Pedorô que está feio É feio mesmo, galera É feio mesmo, galera Vocês estão certos de achar isso O Speed só desenha trombolho O quê? O quê? Eu ainda nem te desenhei Ah O quê? O que foi que você falou aí? Eu ainda nem te desenhei Para desenhar trombolho, Sua Zéuela Ah, pois fique sabendo Que se você me desenhasse Ia ser considerada A nova maravilha do mundo, viu? Ah, isso nós já sabemos Nós já sabemos Então, ó Agora, se eu não me engano Vem a parte do focinho dele Aí ele tem focinho Ai, não Eu dei dicas para o Pedorô, galera Hum É isso aí Ajudando É, o quê? O adversário É, é isso aí Ah Ó, o bom, galera É que o Pedorô Não importa o desenho que ele faça Ainda vai ser mais feio que o meu O quê? Que nada Você vai ver isso daqui Você vai ficar em choque Você vai falar Caraca, Pedorô É, dessa vez Não vai dar para falar nada Do seu desenho Porque ficou muito melhor Que o meu Aham Claro Eu vou falar isso mesmo Pode deixar Pode deixar, Pedro Com toda certeza Eu vou falar isso para você Tá bom? Hum Vai mesmo Aham Claro que eu vou Meu, galera Nossa, isso aqui está um desastre Socorro Eu terminei o meu, hein Já? Ai, cara Eu acho que não ficou tão legal não Deixa eu mexer um pouquinho Eu já sabia que ele ficou legal Hã? Ele tem ombreira? Se eu não me engano Ele tem ombreira Ele tem, ele tem Uma ombreira vermelha Vermelha? Ah, tá Então É que eu não estou lembrado Eu vou botar aqui Agora eu vou deixar o olho dele aqui Aqui Olha só Esse meu Glenn Rock Freddy Olha só que bonito Ela está ficando Meu Ah, eu quero muito ver Eu acho que eu desenhei Eu acho que eu fiz o desenho certo, hein Certeza Mas eu estou curioso Ele tem mais o que? Ele tem alguma coisa no pé? Ah, no pé ele tem Do joelho para baixo É vermelho Eu acho Ah, ok Se eu não me engano Ó Agora Ai mesmo Eu vou fazer esse detalhe Que vai fazer toda a diferença E toda a diferença Lembrando, galera No final de tudo Eu quero que vocês Mandem aí nos comentários Quem é que fez O melhor desenho Do dia que foi Eu ou o Pedorô? Ok? Eu Ah, com toda certeza vai ser eu Ah, com toda certeza Olha o jeito que ele afirma as coisas, hein, pessoal Ué, não é verdade? Não, claro que não, ué Claro que é, ué Que verdade, o quê? Claro que não Ah, é Com toda certeza, o meu É, você nem viu o meu aqui, ó Você vai ver Aham Olha, já esqueci da sobrancelha dele Olha isso, ó Sobrancelha? Ó, quer dizer Ele não tem sobrancelha, não Ah, beleza, então Ah, agora, galera Ó, meu Deus O meu está ficando bonitão, hein Agora só posso fazer a faixa aqui da cartola E Muito bem O seu está pronto, Pedro? Ah, pronto Então, beleza Vamos ver os nossos desenhos E Peraí, só deixa eu Deixar um cinza um pouquinho mais escuro Um pouquinho isso, um pouquinho aquilo, né Vamos lá? Vai Vamos lá Três, dois, um E Play Olha, meu Monte Gomes Bonitão É Ô, Pedro Oi Você pode me dizer O que é aquilo? Foi você que está Por isso que não ficou tão Você falou que tinha uns negócios vermelhos E eu botei os negócios vermelhos Você falou que tinha um negócio na barriga E eu coloquei Você estava me sabotando, não é? Não Ele na verdade tem É que eu só fiz a parte da cabeça Então, galera Ó Mesmo sabendo a resposta de vocês Mandem aí nos comentários Para eu saber, ok? Eu estou Calma, eu vou ajeitar aqui Vai ficar melhor É Aqui Bota Bota aqui Essa partezinha aqui Ele está parecendo um gato Ah Fiz a cartola Agora sim Tá bom, Pedro Vamos ver se o jogo vai entender os nossos desenhos E se ele vai colocar aqui O Glenn Rock Freddy, ok? Ó Eu não sei se ele vai colocar Ou se ele colocar Ele pode acabar nos assustando Então, ó Vamos ver O jogo Se você entender Você vai colocar O Glenn Rock Freddy O que é isso aqui? Eu acho que Esse aqui é o seu, não? Eu acho que ele entendeu o meu como se fosse o Freddy E o meu Será que ele não vai invocar o Glenn Rock Freddy, não? Eu acho que o seu ficou ruim demais para isso Olha lá O jogo que não entende de acha Não, Pedro E cadê o seu que ele não colocou? Ué Tá na sua mão Deve ser ele Ah Aqui, ó Ou então é o seu Parece mais com o seu, não é não? É Parece realmente mais do que o meu, velho Então Depois fique sabendo, ó Porque se o jogo colocar É culpa do meu desenho Que ficou muito bom E ele vai reconhecer Só faltou esse estreco azul que você colocou Mas está tudo bem Olha, galera Minimalismo A resposta Nós já sabemos Então, Pedro Eu acho que é isso Já que o jogo aqui está Meio que enrolando Ele não reconheceu a nossa arte Esse vídeo, galera Eu acho que vai ficando por aqui, hein? Ah Pedro Ele não Ataca o Glenrock Freddy Ele é muito feio Cara, ele é feião, hein? Ah, ele me mordeu Ele me mordeu, velho Vai Vai, vai, vai Dá um curto circuito nele Por que você está atirando em mim, hein? É porque você é muito feio também Ah Conseguimos Relaxa Está tudo sob controle Então Parece que o jogo reconheceu O meu Glenrock Freddy Na verdade, ele colocou esse capacete aqui para o seu Perdurou O quê? Vai ali do outro lado do meu painel Meu Deus Na onde esses bichos vão aparecer, velho? Nem tem tanto desenho assim, jogo Vai, peraí E do seguinte, galera Esse foi o vídeo Eu espero que todos vocês tenham gostado E se vocês gostaram Já vai deixando seu like E até a próxima Olha só os Glenrock Freddy's Correndo atrás do Pedro E tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.